MÚSICA Bom galera, voltamos aqui, Roosevelt Potter no jogo Monster Hunter World Iceborne Tô de volta, trazendo aí pra vocês mais uma de minhas builds de lança-arma E essa build aqui é voltada pra tá encarando aí o Nerd Gigante Ferrenho, galerinha É a build que eu montei pra gente encarar o Nerd Gigante Ferrenho aí Beleza galerinha, então vou tá falando da build, mostrando a vocês e logo em seguida tá encarando o Nerd Gigante Mas antes disso, lembrando a vocês da chinelada no joinha, não esqueça daquela chinelada Quem puder chamar os amiguinhos para virem conhecer meu canal, compartilhar meu trabalho, se inscreverem Eu agradeço demais de coração e ajudo o canal a crescer, galerinha E outra coisa, eu também faço lives, galerinha, faço lives final de semana, sábado, sexta e sábado A partir das 17 horas, quem puder comparecer Eu agradeço demais de coração Bom, dito isso, vamos conhecer a build, deixa eu tirar a porquinha daqui, que tá atrapalhando Lá porquinha Bom, primeiramente a lança-arma é de gelo, de alatrion Essa lança-arma que tem elemento dragão, daora É o que eu tô utilizando A skin também aqui, é uma bela skin também que eu estou utilizando Da Xenojiva E vamos conhecer agora a build O ataque também é 65, fiação dela é roxa Boa fiação, afinidade 0% Elemento dragão 920 E selo de dragão é baixo O tipo do morteiro amplo Nível do morteiro nível 7 Defesa 971 38 fogo, menos 9 água, menos 3 gelo 0 gelo e 15 dragão, galera É isso aí O amuleto, eu tô utilizando aqui o amuleto de dragão nível 5 Manto de impacto temporal O set é esse aqui É o set que eu utilizo em todas as builds de lança-arma Até agora, no momento, né? Três partes aqui do Zora E duas partes aqui do Alatrion Vamos lá, três partes do Zora Temos a essência do Zora Que aumenta o nível máximo da habilidade, artilharia E duas partes do Alatrion Temos a divindade de Alatrion Pra gente ter aqui a conversão de elemento Que tem o poder elemental da arma Equipada Aumenta junto com a resistência elemental da sua armadura, galerinha Beleza? Então temos no Elma aqui A artilharia é nível 2 O Elma é o Alpha Dois engachos níveis 2 Peitoral aqui Temos reforço de vida nível 3 O peitoral do Alatrion O engachos é nível 4 E dois engachos níveis 1 Opa, tirei o peitoral Volta Temos aqui também as garras aqui do Zora Tem o engachos nível 4 Nível 1 e sem recuo Que eu acho que é besteirinha Né? Temos aqui também O... O poder escadora beta mais Né? Reforço de ataque nível 3 Resistência da dragão nível 3 O engachos nível 4 O engachos nível 1 E nas perneiras do Zora beta mais Temos tampão nível 1 O engachos nível 4 O engachos nível 3, galerinha Tá aqui A nossa build, galerinha Montadinha Vamos conhecer os adornos Nos adornos Aqui no... Na lança arma Eu botei duas desafiantes Aqui no elmo Uma joia ao Java 2 Que aumenta a capacidade de carga Mais um Olhos da mente Que não pode faltar Ainda mais contra o nerd gigante Essencial É... Joia dura resistência a fogo Que eu achei... Que eu botei aqui no peitoral Duas artilharia também no peitoral Muro de ferro 4 Aqui nas garras e artilharia também Mais uma muro de ferro aqui No cinturão E uma joia de dragão aqui também Pra fechar Uma joia desafiante E uma de escudo, galerinha Pra gente fechar aqui, ó As habilidades ficaram daquele jeito Ataque de dragão ficou no máximo Artilharia também Agitador 4 Bloqueio 4 Reforço de ataque 3 Reforço de vida 3 Resistência a fogo 3 Resistência a dragão 3 Sem recuo 3 Tampão 1 Dignação 1 Reforço de capacidade 1 Olhos da mente balística Nível 1 Aumento de bloqueio Também nível 1, galerinha É... Eu acho que eu não mostrei a vocês, né As melhorias que eu fiz na Terra as guias Da lança-arma Somente regeneração de vida Não aumentei mais isso Nenhuma... Nenhuma lança-arma Só tem regeneração de vida por enquanto, né Tem que ir lá e farmar E é isso, galerinha Build essa daqui Pra gente estar encaminhando o Nerd Gigante Agora vamos partir pro bicho Beleza, vambora Vem comigo Bom, chegamos nele O Nerd Gigante, galerinha Localizado aqui, ó Vamos tentar pegar ele agora Ah, não, Nerd Gigante Perra, não Ah, fala sério Vira Que chato, galera Vambora Opa Senti, mas não pegou totalmente O ataque Infelizmente Bora Vamos atrás Caiu 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 Aproveitar que ele caiu A gente manda um desse Tipo, meu agitador Agradece Meu agitador Agradece Galera Ficou nervoso Ficou nervoso, hein, galera Tá nervoso Ficou nervoso ali Quebrou 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 alguma coisa, galera Quebrou o chifre Quebramos o chifre Caiu Caiu de novo, galera É, Nerd Gigante Ah, ele berrou Tá, nóis Deu uma esquadinha doida ali Nerd Gigante, hein, galerinha Vambora Continua na pegada Pegamos tesouro de dragão Que coisa, hein Continua na pegada A fiação tá branca Mas já que o bicho tá lá embaixo Eu vou afiar de novo Botar a fiação roxinha Pronto Bora Bora lá Tentar pegar ele pra bater Com a cabeça dele na parede Será que a gente consegue Ainda não Montei no Nerd Gigante Ih Vamos ver Eu acho que ele vai ver Errar Não Ah Ah E aí E aí E aí E aí Tá correndo, né, gigante? Não corre. Fique aí. Acabou. Obrigado por ativar o agitador. Me arrastou. Ah. Toma também. Toma mais um pouquinho na cabeça. Dando bom, hein, galera. Tá meio nervoso ele, hein. Bom, agora é a hora que ele fica pra lá e pra cá. Até se tem onde ele acabar. Vamos esperar. Agora ele não vai parar. Não vai parar. Só quando a stamina dele acabar, galerinha. Vamos esperar. Parou. Acabou a stamina, galera. Os ataques estão muito bons, hein, galera. Como vocês podem estar vendo aí, um belo ataque contra o Nerf gigante. Ficou nervoso. Toma. Toma. O que é isso? Caiu de novo Ah não, espera aí, acabou aqui o negócio Deixa eu tomar um pote Pronto, só para garantir Tomar mais um pote Está tomando sacode, nerd gigante galera Oh, bolou? Então toma mais Já está com sede galera Olha, ele está com sede Então toma mais Fica quieto bichinho Mais uma E toma Beleza Bom, mudou de área Vamos atrás galerinha Está com um bom ataque Vocês podem estar vendo aí Uma boa defesa Um bom bloqueio Ih, já está na caveirinha Oh, nerd gigante Já está na caveirinha Está bom Já encaveramos o nerd gigante galera Resta agora Agora fechar né Acho que ele vai tirar a soneca dele Será? Ou não? Acho que não né Ele está aqui ó Ainda não montei nele né Eu queria montar nele É Não consegui montar Tentei montar Me ferrei Eu vou parar de montar nesses bichos Ih Chega Parar de montar Não vou acabar morrendo Tentando montar nesses bichos galera Ah, que coisa Viu? Tentar montar Acabei me lascando Pronto garoto Pronto garoto Parar de montar sim Bora Vamos ver onde que ele vai tirar aquela soneca dele Seria bom derrubar aquela pedra na cabeça dele hein galera Mas eu acho que ele vai tirar a soneca dele Beleza Pode tirar aí meu filho Tira a soneca aí Vou tentar Pôr aqui os barris E Bater com a cabeça dele nesse barris Aqui galera Vamos ver se eu consigo Vamos lá A cabeça dele está aqui né Eu acho que não foi não né Eu acho que eu errei E caiu foi Então toma Tá nervoso galera Eu acho que eu errei Nem lembro Onde foi que eu botei os barris Ah pegou agora Botei bem ali os barris Aê galerinha Finalizado aí O nerd gigante ferrenho Tinha posto os barris ali no lugar errado Eu nunca consigo acertar galera Assim de primeira Bicho aqui nos barris Mas tá aí galerinha A build pra tá encanando o nerd gigante ferrenho De lançar arma Bem bacana Com bom dano aí Tanto elemental Como dano aí de artilharia Show de bola Vamos pegar mais o que aqui Vamos pegar isso aqui também Cadê Tá por aqui Não tá Onde tá Aqui ó Pilha de ossos Pilhazinha de ossos Bem maroto Pronto galerinha Fechamos aí Mais uma build bem bacana Bem show Então é isso né É isso aí Tá ali E tá cá Então até a próxima galerinha Valeu E fui E aí Yeah Tá ali